Doutor Dimas, muito obrigada pela presença aqui do senhor na PMP. O senhor está à frente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há cinco meses. O que o senhor poderia destacar do seu trabalho frente ao TCE? Prazer estar aqui. Eu sou associado da PMP há 35 anos, acho que é isso. E estou à frente do Tribunal de Contas e pude ter feito uma carreira pública bastante grande. Cinco meses do Tribunal de Contas, quando eu assumi, eu pensei o seguinte, nós temos que aproximar o Tribunal do jurisdicionado. O mundo mudou, nesse momento mudando mais ainda, o Brasil está mudando muito rapidamente, a comunicação é diferente hoje, as pessoas se comunicam, cobram muito mais, há uma percepção de que a sociedade exige acompanhamento, providências, e vai continuar, e vai ser assim. Então, nós fizemos algumas coisas interessantes, radicalizamos na nossa transparência. Todo ato, todo salário, tudo que tem, todos os gastos, todo combustível, enfim, qualquer gasto do Tribunal de Contas, hoje está na internet. Por quê? Porque a Lei de Acesso à Informação, que eu votei, que fará quatro anos no segundo semestre, diz assim, segundo, nós criamos uma ouvidoria que funciona muito, foi criada no ano passado, e esse ano nós radicalizamos na abrangência, WhatsApp, linhas diretas, qualquer aplicativo. Outro ponto importante foi que nós instituímos alguns avanços, por exemplo, fazemos hoje audiência por videoconferência, fazemos hoje as nossas sessões de julgamento. Se o advogado quiser ficar na sua cidade e fazer a defesa por videoconferência, ele pode fazer. Ora, se você pode fazer o interrogatório de um preso, ou seja, por videoconferência, votamos uma lei assim, o tribunal já é uma realidade. Quarto ponto, nós estabelecemos o home office lá, ou seja, você dá tarefa, o chefe se responsabiliza, o funcionário assume a sua tarefa de fazer onde ele quiser, a mais do que estivesse presencialmente, e nós controlamos. Isso tem dado uma experiência interessante, estudo oficializado, de área oficial, com regras claras. E, sobretudo, nós fizemos cursos e mais cursos pela escola que nós temos de contas, sobre o Código Civil, sobre o que aconteceu na Itália, no Manipulite, as mãos limpas na Itália, relação que tem isso com a Operação Lava Jato no Brasil. Discutimos meio ambiente, resíduos sólidos, terceiro setor e capacitação, né? Capacitação do gestor para fazer parte de conselhos de saúde e educação, capacitação de funcionário público para fazer licitação. Esse ano, como é o último ano de mandato municipal, nós somos em 20 regiões do Estado e falamos com quase 8 mil pessoas, todos os gestores, seja vereador, prefeito, secretário, explicando que cuidado tem que ter no último ano de mandato. O que ele não pode falar que não sabia para não ter as contas rejeitadas? Levamos cartilha, levamos nossa presença com os técnicos do tribunal e levamos também DVD, CD e deram para todos os gestores. O que você não pode fazer para não ter as contas rejeitadas? Lei fiscal, as leis específicas eleitorais, que tem influência na questão fiscal, o que você não pode fazer de publicidade. Ou seja, nós estamos orientando. O tribunal tem uma função pedagógica e de orientação, primeiramente. E, é claro, quem errar amanhã vai ter a punição na forma da lei. Outro ponto importante, por exemplo, você, é na acessibilidade do tribunal. Quem quiser falar comigo, fala por Skype. Não precisa no tribunal falar comigo. Se inscreve com a secretária e fala comigo. Quem quiser assistir as sessões online, todas elas, públicas. Nós estamos avançando agora para ter um equipamento de informática de controle das obras públicas e gastos públicos, sem dúvida, serão a maior do Brasil. Investimento muito na tecnologia. E, sobretudo, pedindo para a população fiscalizar. Não adianta você ter um fiscal em cada esquina, um auditor, se a população não se engaja. Experiência nesse sentido tem sido muito positiva. Então, são coisas simples, mas que dão resultado. Porque, em última instância, nesse momento, todo mundo tem razão. Todo mundo quer opinar, quer falar. E nós estamos dando voz a quem quiser falar e ajudar a fiscalizar. Gostaria que o senhor falasse sobre o papel da PMP. A PMP, como entidade que representa os promotores de justiça de São Paulo, procuradores, tem um papel fundamental. Ela me representa nas reivindicações que eu tenho. Seja no plano de saúde, seja nas questões salariais, seja nas questões, nas lutas institucionais, não obstante eu não esteja... Eu sou filiado ao Ministério Público, à Associação do Ministério Público. E a associação é o órgão vocacionado para grandes bandeiras sindicais, digamos assim, de postulação, de melhorias para os promotores de justiça e procuradores. Além, claro, de fazer acompanhamento dos projetos de lei na Assembleia, em Brasília. Nunca o Ministério Público esteve tão disputado, no sentido de ser chamado pela sociedade, para opinar, para falar. A PEC 37, que foi rejeitada pela Câmara, foi rejeitada antes pelas ruas. Naquele momento, o MP se legitimou pelas ruas que disseram que respeitavam o Ministério Público e queria que ele assumisse um papel fundamental. A associação tem esse papel, de ser esse canal de aspiração, de reivindicação, mas não só isso, de propositura para o Ministério Público que nós queremos para o nosso país e para São Paulo. Uma relação de respeito com a Procuradoria Geral de Justiça, com o Conselho Superior, com a Corregidoria, com os órgãos de controle, mas, sobretudo, o saber que ela realmente tem que vocalizar as justas aspirações dos seus membros. Hoje, o Ministério Público independente, autônomo, que tem uma boa remuneração, e que tem uma boa capacitação, e que os membros do Ministério Público tenham boas condições para o trabalho, é fundamental. Não é porque o promotor deseja isso, e deseja e é justo, como eu desejo também, é que a sociedade exige do Ministério Público. Então, a associação tem esse papel, fundamental, além de, claro, fazer o que tem que fazer na associação também, cuidar do seguro, cuidar de criar as condições de lazer do associado, cuidar do aposentado, que é uma coisa muito importante, ser essa voz que cuida dos promotores, no sentido de dizer que todos eles são e foram importantes para a associação e para a instituição. Gostaria que o senhor falasse da importância da convergência entre as instituições. Para a população, para a população, ela não sabe direito, não interessa para ela também, para quem paga imposto e nosso salário, quem vai fazer primeiro e o que vai fazer depois. O que a população deseja nesse sentido, nesse momento, é resultado. Nós estamos pregando isso no Tribunal de Contas. Nós estamos nos aproximando da OAB, já fizemos um convênio para facilitar os trâmites processuais, os acessos. Nós estamos fazendo isso com a Receita Federal e a Receita Estadual. Por que não compartilhar o que é possível nossos dados e os deles? Só que quem vai ganhar isso é a sociedade. e estamos preparando para fazer um convênio com o Ministério Público de São Paulo, em que nós facilitaremos os trâmites dos pedidos dos membros do Ministério Público. Nós facilitaremos de maneira eletrônica para que o promotor possa ter acesso a dados autorizados pelo Conselho Relator, pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas possa ter acesso a informações que o Ministério Público possui. Assim também com o Poder Judiciário, assim também com as polícias civil-militar, assim também com a Defensoria que estamos contratativas, assim também com a Polícia Federal, com a Procuradoria da República. É momento de que as instituições se unam. Por quê? A pergunta que todo mundo faz à noite, quando vê um jornal, é o problema o seguinte, quem vai restar? Acho que alguém já fez essa pergunta em casa quando vê um noticiário que parece que é um noticiário de polícia, mas não é, é um noticiário do Brasil, eu estou a medo. Quem vai restar? Eu respondo, nós vamos restar. Quem fez o certo, quem tem uma boa informação. E as instituições vão restar. Porque hoje você pode ter uma ou outra pessoa que sobressaia, mas vai passar. Quem vai ser lembrado daqui a 100 anos só se as instituições forem fortes? Então eu defendo uma integração absoluta, quer dizer, todas são importantes e fortes na sua estrita competência constitucional. Nós, o Tribunal de Contas, estamos abrindo espaço para isso, para essa discussão ampla, esse diálogo, está certo? Nós queremos colocar o tribunal aberto para as instituições e, sobretudo, para que o jurisdicionado possa controlar. As instituições trabalhando em conjunto com a sociedade. Nesse momento, nós já temos ferramentas que qualquer pessoa pode entrar no sede do tribunal e vai disponibilizar para ele o que está sendo gasto naquela obra, na cidade, a metragem, ele pode sugerir o que fazer. Todo nosso agente hoje trabalha com tablet, com ferramentas tecnológicas, acompanha, fotografa, manda online para nós. Ou seja, nós queremos colocar um órgão público à disposição da sociedade. não existe um presidente forte, um promotor forte, um juiz forte com uma instituição fraca. É importante que ambos sejam fortes na forma da lei. Esse é o nosso trabalho. O fato de eu visitar a associação e o Ministério Público se prende a isso também. Ele dá um passo dizendo, olha, queremos estar juntos. porque nós queremos e a sociedade deseja isso também. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora, queria que o senhor ficasse absolutamente à vontade. É sobre o cenário político. Como é que está a possibilidade de trabalhar? Como é que o senhor está sentindo o momento nesse governo do presidente Michel Temer de transição? Como é que está trabalhar nesse cenário? Nós vivemos uma coisa que Gramsci dizia que chama-se interregno histórico. Dizia, o pensador, que entre mais momentos históricos da vida tem um intervalo histórico. O que é isso? Que o velho já morreu, o modelo velho, o sistema velho, a conversa velha, a comunicação velha, mas o novo não nasceu ainda. Não nasceu por quê? Bom, primeiro que não sabe direito como vai nascer. Segundo, ele não nasceu porque as condições estão dadas para o seu nascimento. E terceiro, porque vai nascer na hora certa. Nesse intervalo histórico que estamos vivendo, em que há um sobressalto por dia, parece ficção, mas é pior que a ficção, nós temos que ter duas coisas claras. Primeiro, evitar que surjam coisas, surtos autoritários, que falam, ah, é solução, é autoritarismo. Não, não é. A solução é ditadura, não é. A solução é democrática. Nesses intervalos históricos, muitas vezes surge salvadores da pátria, que não vão salvar a pátria nenhuma, a história já mostrou que não vão salvar. Então, pode acontecer muita coisa, até nada. Quando me perguntavam o que vai acontecer com o presidente Dilma, afastada e tal, antes da afastada, eu perguntava, bom, pega a Constituição Federal. Daí vem a Constituição, você pega e fala, o que está escrito aqui? Bom, se ela sair, é ele. E se ele sair, é ele. Se ele voltar, é ela. Está escrito a Constituição. só a lei que vai deixar tranquilidade. E, claro, que vai continuar, vão continuar as operações, investigações, vai caminhar para uma reforma política. Por quê? Porque os fatos vão impor uma reforma política. O que eu acho é que o presidente Michel Temer, que é o presidente em exercício, ele tem que saber que ele é o presidente da transição política do Brasil. e ele tem a legitimidade que a Constituição lhe impõe. Está certo? Isso que nós insistimos. Que ele cumpra. E eu espero que ele vá cumprir. Segundo ponto, nenhum passo atrás nas investigações. É normal você ver de quando, ah, vai ter uma conversa. Não, não existe isso daí. Nenhum passo atrás. Até o fim, atinja qualquer partido, qualquer pessoa, qualquer instituição. Tem que responder e vamos passar o Brasil para frente. Terceiro, quem vai sobreviver? Nós, que estamos trabalhando, tocando a vida para frente, nossos filhos, que nós orientamos a fazer o certo. Ou seja, o Brasil real é o Brasil que está vivendo. Uma economia difícil, a vida piorou para todo mundo, as dívidas aumentaram. O que eu falo para o gestor público é isso, não inventa moda nesse momento. Faz como na tua casa. Se está difícil, não sai para o jantar domingo. entre a prioridade, saúde, depois o lazer. Então, isso nós temos feito na gestão pública. Então, o que eu tenho para falar para o Brasil? Uma coisa que ninguém sabe. Nós estamos vivendo uma crise. Ninguém sabe disso. Segundo, que vai continuar um pouquinho mais a crise. E terceiro, vou falar com a experiência que foi o parlamentar, secretário, vem ao Brasil e conversa com o mundo hoje. Vai passar. Passaram outras crises tão graves como essa. Nossas avós, quando vieram para o Brasil, todos nós somos filhos de imigrantes, netos de imigrantes, vieram para o Brasil pensando em voltar. Até aqueles que vieram contra a vontade, que foram os escravos, que é uma chaga do Brasil, ficaram, construíram o Brasil, fizeram o melhor, nunca mais voltaram para a sua pátria. E o Brasil avançou. Então, eu não vejo como tragédia o que está acontecendo. Pelo contrário, eu vejo como oportunidade para o nosso país. Então, eu sou, além de um otimista, como democrata, que sou a que viveu na ditadura, sei que a saída é pela política e pela democracia. Só pela democracia. E aí, nós temos que ter uma coisa que se chama paciência. Paciência democrática, histórica, porque fazer política dá trabalho. E nenhum passo atrás no fortalecimento das instituições. Empresa livre, sindicato livre, congresso livre, judiciário independente, ministério público forte, polícias profissionalizadas, forças armadas, democratizadas. E esse é o caminho do nosso país. Não há outro. E tenho certeza que será assim. Então, muita gente fica, ah, não vai dar certo, não já deu certo. O Brasil já está dando certo. Com calma. Até porque a saída, nós temos duas saídas no mundo, às vezes, ou pela política ou pela guerra. Eu prefiro pela política. Essa transição está sendo feita. O que eu puder ajudar, como presidente do tribunal importante do Estado grande do nosso país e com uma visão federativa, claro, porque o São Paulo é grande, mas não é o Brasil. Eu tenho uma visão de federação do Brasil. Todos são importantes. Eu vou ajudar na democracia. Doutor Dimas, suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez voltar aqui na associação. Voltar no Ministério Público me dá uma sensação assim, não sei se eu estou voltando ou estou chegando. Ou estou indo. Porque comecei aqui. Ah, isso não é pouca coisa. Não, isso é tudo. Houve um acerto que eu fiz na minha vida quando eu tinha vinte e poucos anos de ser promotor de justiça. Saí da faculdade, tinha sido presidente no 11 de agosto, feito política e tal. O que eu vou fazer? Eu quero ser promotor de justiça. Respeito e quero ser. Então, eu não quis ser outra coisa. Eu não prestei vários concursos. Eu falei, quero ser promotor. Estudei muito, muito, e prestei um concurso só e passei. E fui feliz. Virei promotor, me deu chance de ser o que eu quiser ser na vida. Eu fui deputado, estadual, federal, secretário, tudo, mas sempre fui promotor. Por quê? Porque eu tive garantias de poder dizer não quando precisava dizer não. Não, isso eu não vou fazer. Qualquer coisa, eu volto para a minha carreira. Então, o Ministério Público me deu, é como se fosse uma casa para mim. Uma casa paterna e materna, que só casa paterna e materna dão para a gente. Segurança, tranquilidade, afeto. Então, essa é a minha casa um pouco. Vez ou outra, eu preciso voltar para cá, para respirar e falar, não, é aqui que eu comecei. E eu com isso, ímpeto, com essa vontade que eu tinha, de ser e continuar sendo, eu quero continuar. Eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu achava que eu ia mudar o mundo. Não, o mundo não. Ia mudar todo o universo, ia mudar as constelações. Bom, o que passou daquele jovem que queria mudar o mundo, que foi assumir sua comarca, com a máquina de escrever, que não tinha celular, que não tinha computador, e hoje? Bom, muita coisa mudou, claro. Primeiro que eu envelheci, até porque eu, ter a possibilidade, seria pior. E segundo, continuo mesmo de se achar que vale a pena viver intensamente, cuidar do certo e só fazer o que é certo. Quando eu tiver em dúvida, em dúvida, muita gente fala, ah, quando eu tenho dúvida. meu pai foi advogado há 50 anos, quando ele tem no Ministério Público, ele falou que estou feliz, pô, promotor, que bom. Quando eu fui embora para a minha primeira comarca, fiz o curso em São Paulo, fui para a minha primeira comarca, ele deixou uma carta para mim, uma carta. meu pai era bem mais velho que eu, quer dizer, meu pai era bem mais velho que minha mãe, quando eu nasci, ele tinha mais de 50 anos. O dia seguinte, tomei café e tal, peguei a minha mala, quando ia embora para a comarca, tinha uma carta. Eu abri a carta, depois eu olhei, mas eu olhei agora. Eu li a carta, mudou a minha vida. Porque ele dizia o seguinte, bom, você é promotor, parabéns. mas isso vai passar também. Tem que ter calma, tem que ter humildade, promotor de justiça. Você não é um vingador, você não é um justiceiro, você é um promotor de justiça. Respeita as partes, até o réu tem que respeitar. Converse com o juiz, converse com o advogado, visite as instituições, leia bastante e sobretudo tenha humildade. Por quê? Porque você tem que ser humilde, você é promotor de justiça. Nunca esqueça disso. Bom, a partir de então, eu procuro ser aquele jovem que aprendeu lições básicas na faculdade e colocar em prática todo o dia que eu aprendi no dia a dia. Ou seja, fazer as coisas com calma, sabendo da transitoriedade dos cargos que ocupamos e que nós temos que fazer melhor. Nós seremos lembrados por uma coisa só, pelo que nós fizemos, não pelo que nós falamos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a entrevista. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.